Porque lá os bastidores da família suíta... Aí é igual a família comum, tem esses encontros, tem uns probleminhas também que acontecem. É igualzinho, você que tem família, mesma coisa. Eu sou muito mais humano do que muitos que se apresentam todos engessados, todos cheios de coisinha. Comigo não tem essa história não. Mas eu acho que o maior desafio é a parte do confinamento em si. Um pouquinho de tempo que eu já fiquei aqui nesse semi-confinamento, eu já tô um pouquinho estressado já. Tudo muito... Certo, o Carelli agora, dessa vez, ele acertou, se for pra deixar a gente inseguro e ansioso. Feed por Felipe Reis. E agora eu tô aqui com o Alexandre, que tá, gente, naquela real campanha pré-reality, né, Alexandre? Porque o momento é de votação e a gente invadiu até o confinamento do Alexandre. Isso, obrigado, Felipe, pela visita aqui no meu confinamento. Exatamente, nós estamos em eleição. Não estou confinado assim, né? Pode falar com o clube. Semi-confinamento. É um semi-aberto. Pode falar com o público, pode usar telefone. Até domingo, depois a conversa muda. Alexandre, me diz uma coisa. Você tá muito acostumado já a falar com o público nas suas redes. Fala bastante sobre vários temas, mas principalmente sobre alimentação, dá muitas dicas legais. Qual que é o principal desafio agora? Porque agora é um público muito maior, é o público da TV também. Como que vai ser esse desafio pra você começar e pra lutar pra já chegar na mansão direto aí de A Grande Conquista? É, exato. Eu falo muito sobre alimentação, gosto de cozinhar também. Agora o tema é mais é treta, né? Que o objetivo dos diretores é causar um pouquinho ali de embates, né? Impaços. Mas eu acho que o maior desafio é a parte do confinamento em si. É algo que eu não tô muito acostumado. Eu gosto muito de liberdade, gosto muito de natureza. E o pouquinho de tempo que eu já fiquei aqui nesse semi-confinamento, eu já tô um pouquinho estressado já. E se você tivesse que, igual um político, vai ter que fazer lá um discurso agora pra convencer seus eleitores. O que que as pessoas vão poder esperar de você no reality? O que faria com que elas votassem pra que você já fosse pra mansão agora? Cara, eu acredito que as pessoas esperam de reality shows, onde tem pessoas famosas, artistas. Que elas esperam que cheguem lá os caras todos engessados, porque eu sou artista. O Alexandre Suíta é gente como a gente. E eu gosto de comida caipira, eu gosto de simplicidade, eu gosto de coisas simples mesmo. Eu sou muito mais humano do que muitos que se apresentam todos engessados, todos cheios de coisinha. Comigo não tem essa história, não. Mas não teve treino? Porque o pessoal fala assim, ah, a galera contrata a equipe, e aí fala com ex, pessoas que já participaram de reality. Você treinou? Teve alguma coisa que tá, ou tá indo freestyle? Eu não tive treino, não tive tempo de treino, não tive tempo de falar nem com a Andressa, que já participou de reality show. A gente, quando ela soube, ela falou assim, ó, depois nós vamos ter que falar alguma coisa. Eu falei, já não deu tempo, já partiu. E aqui estou. Não deu tempo realmente de nada. Tá sendo tudo novo, cada dia é uma novidade. Desde a primeira aparição na TV, nós não tínhamos ideia de como seria. É um formato novo. Eu acho que esse é um dos objetivos dos diretores também, é ter esse primeiro impacto, assim. Tudo que tá acontecendo, nada foi esperado. Desde o debate, nunca se imaginou que teríamos debate. Tá bem parecido com a eleição, né? Você fica de olho nas estatísticas, porque tem muito site que faz as enquetes, né? Eu dei uma olhada, tem algumas lá. Você até que tá bem colocado. Você fica de olho ou você não tá nem querendo ver essas coisas? Eu tô preferindo não ver pra não aumentar a minha ansiedade. Mas, querendo ou não, alguém já vai e manda. Você é obrigado a ver. Eu vi algumas coisinhas. Mas eu prefiro não ver. Eu não tô buscando por isso, não. Porque daí aumenta, né? A minha ansiedade. Eu tô fazendo minha campanha. Pedindo voto. Mandando pros amigos. Eu já fiz uns 300 vídeos, eu acho, desde o início. Fala, amigo, tô invadindo aqui o seu Instagram. Vai lá no R7 e vote no Alexandre Suíta. Esse goiano aqui que vai te representar lá no Brasil inteiro na Grande Conquista. Já pegou aí, já, né? Faz o corte, edita e põe lá no Instagram dele, viu? É, você acha que vai ser mais do tipo treteiro? Ou você vai ser do tipo que vai esperar as coisas chegarem até você? Porque tem gente que se mete na treta. E tem gente que espera a treta chegar nela, né? É, a minha personalidade não é muito de me meter na confusão dos outros, não. Eu sou um cara muito tranquilo, muito good vibes. Mas daí eu tenho limite. Aí, quando ultrapassa esse limite, eu não sei muito mais ter limite. Fez sentido? Trocadilho, ficou meio confuso, mas vocês vão entender. Alexandre, não tem como conversar com você e não falar sobre a sua irmã e seu cunhado, que muita gente já fala sobre eles há muito tempo. E também são capas de revista e de portal de celebridades. E aposto que muita gente tem curiosidade, mas como é lá os bastidores da família Suíta? Vocês se encontram no domingo, lá no almoço? Gustavo Lima vai lá na casa da sogra? Como que é o esquema? Vai igual a família comum. Família comum tem o quê? Almoço de domingo, tem esses encontros, tem uns probleminhas também que acontecem. É igualzinho, você que tem família, mesma coisa, não tem diferenciação. Não idealizem a vida do artista achando que é muito mais daquilo que você viu, que é exatamente a melhor coisa. Mas também tem treta, igual o reality tem muita treta. Na família também tem treta. E se tivesse uma treta lá com o Gustavo, com a Andressa, e se já teve, resolveria como isso? Como nós já resolvemos. Outras vezes, senta, conversa, pontua e segue o baile. Ó, eu não vou negar que eu tô aqui no quarto de hotel do Alexandre, e eu já fiquei de olho nas coisas aqui. Eu vi que ele tem um monte de livro, e tem uns livros até interessantes, rapaz. Uns livros muito famosos. Você tá... Você tá... É leitura sua do dia a dia? Você falou assim, vou estudar esses livros... Pra já tentar pensar agora nesse rojão que vem pela frente. Não é leitura do dia a dia, não. Quando eu conversei com a produção, eles falaram o seguinte, falaram, olha, Alexandre, se porventura você passar pra próxima fase, você vai ficar confinado durante alguns dias sem ver a luz do sol. Sem celular, sem TV, você não vai falar com mais ninguém. Aí já mandaram o kit? Não. Aí eles falaram assim, eu falei assim, livro, pode levar livro? Falou, sim, pode. Aí eu comprei todos eles, mas eu nunca abri nenhum. Então se ficar confinado, talvez eu vou dar uma olhadinha. Eu acho que é a oportunidade deles me verem. Então você, que é um bom leitor, queira que eu também seja, vote no Alexandre Suíto, que é a oportunidade de eu ler pelo menos um daqueles oito. Alguns dias, né, de confinamento, até ir pra mansão. Me falaram 12, mas pode mudar. Como já mudou algumas coisas aqui também. Tá tudo muito incerto. O Carelli agora, dessa vez, ele acertou, se for pra deixar a gente inseguro. E ansioso. E se por acaso, por acaso, a gente sempre quer o bem das pessoas. Mas por acaso, você não vai pra mansão e tem que ir lá pra parte do perrengue. Se for um perrengue, vão ter 70 pessoas numa vila. Como vai ser o Alexandre nessa vila, se por acaso isso acontecer? Ó, eu... Nem que ela vai ter, você viu, né? É, mas eu não tenho esse problema, porque eu faço aventura, eu faço pesca esportiva de caiaque, já fiquei sete dias no mato, me virando lá pra comer, pegava um peixinho e comia. Então, isso não é problema, não. Eu durmo tranquilamente. Não me adapto muito ao frio, né? Parece que lá onde é a vila é um pouco frio. É meio mato, né? Mas aí a gente leva um agasalhozinho, às vezes a gente arruma um agasalhozinho lá, cobertorzinho de orelha. Então, cobertorzinho de orelha. Eu tava fuçando suas redes e vi que você tá solteiro. E aí muita gente também quer saber de como vai ser aí o negócio. Tá aberto o coração, tá disposto a encontrar alguém lá dentro. Tava querendo saber, só às vezes. Já viu o arroz de primeira, que ele é bem soltinho? Esse aqui sou eu. E porque você já viu que tem lista já rolando de quem possivelmente vai estar lá na mansão também? Aí já fica aquela coisa. Rola flerte antes? Não rolou nada, porque eu não vi essas listas. Eu vi alguma coisa pra esse primeiro momento. E aí o nosso amigo errou todo mundo. Eu acho que ele acertou eu. Aí na hora você errou, opa! Nosso grande amigo errou a maioria, viu? Espero que saia agora pra você poder virar esse jogo aí. Mas errou muito. Então eu falei, ah, não vou nem ler mais. Isso aqui vai só desinformar ao invés de me informar. Então não teve nenhum tipo de flerte, não. Ainda não. Eu vi que lá dentro da casa vão ter a liderança, né? Entre aspas, a gente tá acostumado a falar líder, ela chama dono da casa. E a pessoa que tem lá vai liderar a turma, né? Como você é como líder? Eu tenho facilidade de liderança. Mas esse primeiro momento, quem tem essa facilidade e coloca a cara pra líder, aí já começam os primeiros embates. Eu acho que eu vou esperar uns dois dias. Se caso eu vá pra vila, esperar uns dois dias a galera colocar as garrinhas de fora lá pra depois me posicionar. Então a sua estratégia já é começar um pouco mais de leve. É isso? Porque esse é o Alexandre. Muitos têm a impressão de que eu sou do embate em primeiro momento. Primeiro eu sopro pra depois morrer. É isso aí. Muito obrigado, Alexandre. Valeu, Felipe. Obrigado, cara. E espero que dê certo. Já coloque você na mansão agora de cara, né? Por favor. Eu preciso do seu voto. O Felipe tava me falando aqui nos bastidores e tá votando muito em mim. Então se você for entrevistar qualquer outro participante, ele já fez compromisso com o voto dele aqui comigo, viu? Obrigado, mano. Obrigado por tudo. Obrigado por fazer essa visita aqui. Agora nós vamos pra balada, né? Onde que é o rolê? Vocês estão falando que vai ter alguma coisa. Vamos ver onde vai parar. Eu tava junto. Valeu. Obrigado. Obrigado.